3 de Fevereiro de 2018 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, não vos afasteis da oração Quando estáis afastados da oração, vos tornais como navegador errante, sem destino e sem saber como chegar ao porto seguro Eu sou a vossa mãe e vim do céu para apontar-vos o caminho que vos conduzirá a Jesus Buscai Jesus na verdade plena, que só podeis encontrar na sua igreja Os homens perversos tentarão desviar a grande embarcação e causarão grande estrago espiritual Ficai com Jesus e escutai o verdadeiro magistério da sua igreja Tempos dolorosos virão e somente os que amam a verdade permanecerão firmes na fé Coragem, não desanimeis, eu vos amo e caminho convosco Abri vossos corações às palavras do meu Jesus e sereis transformados em homens e mulheres de fé Avante na verdade, onde existe a meia verdade, aí está a presença do demônio Escutai-me Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ficai em paz Amém 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 Amém